Olha, um jovem foi preso pela polícia militar no centro de Londrina. Ele estava com o carro roubado. O Honda CRV, que havia sido furtado de uma residência no Jardim Igapó, foi localizado por policiais militares do Choque Motos, na rua Paranaguá. O Lucas Gusmão Frois, de 22 anos, foi preso quando estava com a chave, tentando abrir o carro. Soldado Thiago, como é que foi essa abordagem? Nós tínhamos informações do furto do veículo, juntamente com o furto que havia sido praticado em uma residência. E com as características do veículo e a identificação deste, nós saímos em patrulhamento a fim de lograr êxito na localização deste. Na área central, nós visualizamos o veículo e ao se aproximar do veículo, nós percebemos que um indivíduo, que estaria quase adentrando o veículo, percebeu a nossa presença, jogou a chave do veículo fora e continuou andando. Ele foi abordado, começou a nos passar uma história que não tinha nenhum nexo e no momento que nós nos aproximamos do veículo, populares que estavam ali, que perceberam que esse indivíduo havia jogado essa chave fora, nos apontaram a direção exata onde a chave havia caído e um funcionário de um chaveiro também nos informou que esse mesmo elemento havia tentado fazer uma chave cópia deste veículo. Então não teria como ele continuar mentindo, continuar informando que ele não estava transportando este veículo. Ainda não é possível afirmar que ele tenha participado do furto à residência e do carro, mas possivelmente uma receptação. Exatamente, o que nós podemos enquadrar ele agora é na receptação, visto que ele disse que pegou o veículo de uma outra pessoa, mas cabe então à polícia civil, à polícia judiciária, instalar um inquérito para saber se ele teve a participação no furto da residência também ou se ele só vai ser qualificado pela receptação. Agora, ele passou o nome para vocês de Lucas Gusmão Frois, que teria 22 anos, mas ainda também não é possível afirmar que seja esse o nome real dele. É pelo sistema que nós temos acesso aqui, nós só conseguimos verificar os nomes. Não sabemos ao certo se é ele mesmo, esse indivíduo, visto que não tem nenhuma foto para poder fazer, para comparar, né, se é ele mesmo ou não. Qual que é a tua participação no furto desse carro? Não pegou nada não, senhor, ele pegou andando na rua. É? É, eu vi o menino despeçando o carro em pouca dívida. Mas, segundo informações da polícia e de testemunha, você estava com a chave desse carro? Não, desconheço. Agora, também tem um chaveiro ali perto que disse que você foi até ele tentar fazer a cópia da chave desse carro. Qual que era a tua intenção com esse veículo? Dar de presente. É? Você ia dar de presente para quem? Falando que eu não roubei nada não, senhor. Você está me escutando? Não, eu estou perguntando, estou perguntando para você. Então, está bom. Mas você foi contratado para ir buscar esse carro, então, já que você não roubou? Não, eu estava parado lá em frente a uma loja, estava passando. Você já tem passagens pela polícia? Nenhuma. Nenhuma? Não. Eu uso o outro. Vamos lá. Eu uso o outro. Nossa!